Nem fala nada Tenta ajudar e ainda sou humilhado Eu vou subjugar esses orcs aqui, sou de sacanagem também Orc-cida Sim, sou o mesmo Orc-cida É hora Tá, eu tenho que upar esse cara daqui Bronca antiga Justo Lutar contra peles verdes Eu tô numa dúvida cruel Eu também estou É porque Tem uma cidade que eu vou pegar aqui logo menos Que ela tem um recurso das suas runas E eu não sei se você consegue pegar esse recurso Por eu ser seu aliado Pegue ela qualquer coisa Depois eu compro de você Não tem esse mod de comprar a cidade Aí nós temos um grande problema Vê se você consegue ver na parte de criar essas coisas Tem como falar assim Se você é um aliado pegar Dá pra você pegar o recurso Ó, os recursos que eu preciso ter Por exemplo, aqui é pingente de herói E corrente de vinculação Eu consigo ver todos os recursos que você precisa no mapa Fica parecendo pra mim também Então, aqui pra mim ó Essa unidade Essa cidade de monte lança prateada Tem equipamento pentagonal Aqui ó Monte combate, aqui em cima Aí também Ó, corrente de vinculação né Isso Aqui pra mim, deixa eu ver se tem a corrente de vinculação Então É Não fala nada Tá, calma aí Qual o item que você tá me dando? Eu acho Ainda nenhum É corrente de vinculação Aqui em cima Veja lá na forja Que tem lá os recursos atuais né É, não consigo ver Só você consegue Você não tem Mas na tua forja você consegue ver também Não consegue? Os seus itens não Não, mas você consegue ver os teus itens É, mas é os itens simples Não gasta esse recurso Exatamente Lá em cima Pra mim também não mostra esses itens simples Eu acho que Eu que tenho que pegar Não, eu vou não ocupar Mas vamos ver Se aparecer pra não ser que tá concluído aí o recurso A gente testa É, ocupa Ocupa aí pô Só que não tem como eu te passar Porque pra eu te passar a cidade No armor 3 Você tem que ter um povoado do meu lado E ele tem que ter tipo Um caminho da sua capital Esse que é o problema Hum Mas isso vai acontecer Tem várias Tem esse monte de bombagem Tem o penhasco negro aqui em baixo também É, eu vi Tem uma porrada Tem outra ali Do lado de Caraca Oito Picos Vai pegando Senão eu vou te limitar Na tua expansão Mas deve pegar por aliado Não é possível Hum Eu acho que não Confia Vou até dar um Gogol Pra ver se quiser isso O pastor Um Gogol Vamos ver Vou aproveitar Pra pegar a janta Vai lá Eu quero que esses caras Caiam na minha emboscada De 50% No meio das Das montanhas Venham Goblins Venham Pisque Pisque Luz Pisque Os caras estão só criando Só criando exército Eu não vou conseguir Lutar contra eles ali não Eu vou ter que voltar Recrutar crop E depois ir pra cima deles Eu vou ter que voltar Recrutar crop E depois ir pra cima deles Eu vou ter que voltar O que que eles tem ali Tens Tem uns condes E a conde e a valdia Eu acho que esses caras vão me atacar na próxima se eu ficar aqui Recrutando Posso fazer a cor com o vampiro Eu acho que esses caras vão me atacar na próxima se eu ficar aqui A nação... O que? O que? O que? Eu não vou te matar! O que? A construção disponível. O que? Se esses caras me atacarem aqui, eu acho que consigo tancar eles, se pá. É o momento. Eu acho que... Quinze de ouro de juramento só. Com zero. Eu acho que o Torg tá bugado pra ganhar... Pearl Legion of Cores. Tá. Eu sempre falo muito mal de Greenskin, mas Dan, como eles são divertidos. Eles são legais, cara. É legal jogar de orc. Ah, não. É legal, Zang. O cara mandou essa, jogando de anão. Ah, não. Anão, não. Orc. É foda. O cara mandou um fora, Helric. Fora. Elfos do... Elfos do... Nossa, eu li duas vezes, Cleitão. E aí, cara, beleza? É... Elfos do pau são os melhores. Elfos do pau são bons, pô. Ó, vai pegar aqueles caras ali que tão meio... Que bom é orc morto, isso aí. É que nem Goblin? Exatamente. É que orc é só um Goblin maior, né? Rancor. Saquei qualquer região pertencente às peles verdes. A Visita do Justo. A Visita do Justo. Renda perdida em Karakzorn. O que é o matador, velho? O jogo não me dá o matador, cara. E eu não alcanço ali? Eu não alcanço ali? Eu sou um esquema. O High King acta. Agora fodeu, né? Agora fodeu, né? Minha prota está pronta! Estão sem negar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir pra cá. Eu tô com quantas unidades? 17. Você declarou guiar contra a Lothartinha? Sim. É... Eu não posso... É o negócio do nariz dele, é maior que o meu. Eu não posso negar, né? Não. Droga. Ataca! Traga eles! Traga eles! Abaixo não tem nada acontecendo aqui. Ó a corrupção vampírica vindo. É verdade, podia colocar minha HUD azul mesmo. Colocando o quê? Minha HUD... Ah, sim. Pra não ficar tudo vermelho. Venha, Hagoo, que esmaga pescoço. Vem, Skars, daqui imediatamente. Que eu sei que ele vai vir. Os caras daqui são uns 200. Eu sabia que ele ia vir. Lua Tortinha. Vai ser treta, mas vai mudar também não, cara. Eles são novos aqui na vizinhança. Lua Tortinha, cara. Olha o nome do club dos caras, velho. A parte boa é que ele veio pra cima de mim mesmo assim. Só que agora sem a guarnição. Cadê meu engenheiro? Não, tem engenheiro eu não tenho culpa. Você controla em todas as batalhas. Por que ele não tá aqui, Harry? Ele não morreu, cara. Ele não morreu, cara. Tô falando sério, ó. Os clubes unem! Duvidas de minhas habilidades. Duvidas de minhas habilidades. Dei com medo de apertar qualquer coisa agora. Eu tenho luta de nos cair. Pronto, rapaz! Pronto, rapaz. O Victor está aqui por lá. Vamos lá, vamos lá! Os maus, os matadores são caráteres! Três caráteres estão em casa! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Para os caráteres de Angkor! Jogos! Dwarriores Dwarriores! Move agora! Vem lá! Cadê os caras? Não é esse daqui não! Toma aí, pausa aí para a gente tentar achar esses demônios! Ah, eles estão escondidos, não adianta! Eles estão em algum dos lados aqui! Goblin da noite, não é esse daqui... Ah, ele está aqui! Três da aranha! Eu vou mandar... Um minerador lá! Vou tentar segurar essa Bronfé! Olha que mal! Está jogando uma bomba! Não posso mandar aqui porque... Não vai vir... Já está... Mano, que alcança esses caras que estão tendo? Que porra é essa? Vou botar na tela, velho! Acho que o Skarden está jogando isso agora também! Não é possível! Eu sou o seu alto, Kiko! Sim, sim! Cloe! A gente está jogando! Cloe! 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 Tocles! Cloe! 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 Ele volta, tá preciso de você com vida pra outra batalha, que vai ver. O cara tá tentando matar os goblins da noite, né? Aí, eles fugiram. O cara não aparece a caveira e não confia. Escarf, Jorges! Muita os orcs. Escarf! Sim, apoia eles! Thor, traz o grudge-bearer. Ataca! Ataca os orcs! Para os ancestrais, Jorges! Mataram essa porra de saranha! Eu tô tentando matar eles pra eles poderem... pra eu poder matar aí, ó. Sim, sim, tô aqui com uma galera matando ela. Acho que... Jogou debuff nela. Tá apanhando pra cara. É. 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 Vai até o final! Vamos tentar ficar perseguindo ele! Perseguindo não, né? Ficar atacando flecha nele pra tentar matar total! Pronto para estragar! Por que o inimigo está apanhando pra cara? Grande, forte! Grande, rápido! Muita ele! Muita ele! Morra, ranhinha! Morra, inferno! Por que os caras estão abaláveis, velho? Agora pronto! Vá matando os meus marteladores pra pegar o CK! Booth, fist, Throne! Wanda, Hagawa, esclare! Vamos tentar o debuff nele aí... Só pra errar... Tira os seus marteladores que estou tentando atacar flecha nele ali... Eu acho melhor bater no corpo a corpo. Eu tirei a defesa dele... Ele acerta todos os golpes, o cara é profissional. O inimigo morreu. Vem com suas barras fora, Dawei! Tem um monte de vichos de arma grande. E aí? Acho que é suficiente para brigar com a cidade. Talvez. Mas pelo menos eu tirei a aranha deles, é a parte mais chata. A aranha mortinha aqui. Bom, né? Morreu todo mundo deles. Todos os level mais altos deles foram pro saco. Sumi daqui, meu. Minha guarnição tem 11. Vamos ver o que dá, né? É, porque eu tinha duas unidades e taquei tudo no meio deles, né? Quanto de porcentagem do que? Pra aparecer o matador? Fica 10 e 15. Ih, falhei aqui, hein? Ou não? Ô, 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 ô. Ah, ué? É buscada? O cara deu... Tá, me atacou aqui. Vitória acirrada moderada. Deve ser gargalo aí onde você tá. Duas montanhas? Vamos bater neles. Vamos lá. Muitos rapazes. A parte boa é que você já lutou a Batalha de Maranha. Sim. Cara, realmente, só tem rapazes. E dois arqueiros, pra Deus ver. Nossa, que mapinha horrível, hein? Ah, tá aqui não, você tá no high ground, pô? Tem os caras vindo ali do fundo ali. Cara, eu acho que eu vou ficar realmente esperando aqui em cima, ó. É melhor aqui, ó. Porque aí você pega todo o caminho deles, você acha que ele morrer e vai atrapalhar ele na frente. Onde você tá aí? Esse daqui? Esse daqui, ó. Pode ser. Aqui, você tem a visão limpa de onde eles estão vindo. Tá, eu vou te passar... Esses daqui. Vou te passar uns minerador. Você. E os matador. Kazoope! Khaofe! Khaofe! Para os Ancestores! Khaofe! Você passa as tropas, dá Ctrl A e cria um grupo. Criar Ctrl A. Pra você selecionar todas as unidades que você pode mexer. Uh, boa. Dá até pra avançar um pouco ainda. Aproveitar mais esse high ground. Depois que abrir, né? Vou iniciar, tá? Tá, dá pra escrever até aqui, na real. Uhum. Grunschmidt. Eu concordo contigo, caro colega. Descubra! Descubra! Descubra-se! Descubra-se! Descubra-se rápido! A criação de criação! Apenas o arqueiro! Ah! Deus do céu! Pode ir um pouquinho para a esquerda ainda, assim. É, não dá para ir mais, se essa perda não deixe. Que é o máximo. Mas essas luzes de luzes! Eu... Sim! Não há os cairos! Eles estão caçando para eles! Não há os cairos! Triste de ficar esperando, né? Pode acelerar, se quiser. Então... E... Chegou! Chegar já, viu? Aham. Agora... Ateire! Minus! Chegar! Charge! Plz! Lutz! 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 A gente tem que morrer! Ainda não vi nenhum tiro saindo da catapulta. Ela não tem alcance ainda. Ainda não tem a chance de separar os inimigos, irmãos. As guarnetas foram sobradas. Vá! Vá! A primeira leva ainda. Muito bom. Segunda leva. Bom, isso é bom. Tem que ir dividindo onde a gente está mais aglomerado, né? É bom. Nossa, toma. Deixa eu esconder meus matadores na floresta. Será que dá bom? Pegar os arqueiros? Cara, acho que na verdade não vai importar muito não. Sendo bem sincero. Acho que eles vão detectar também antes de chegar aqui. Aham. Vai abrir aquela bagunça, né? Você ainda não tem a runa da cólera da destruição? Ahn... Passe a dor. Tive a palavra vazio de uma parada. Para a guerra de uma de uma grande malha. Passe a нравится. Passe a acalma. Por que uma malha? Ai, olha que malha! Passe alguém da malha. Passe alguém da malha! Espere, por que é uma malha! Os inimigos são todos os inimigos! Dando causado 5.700 Tem uns maladrinhos indo por ali Aham, e tem uns indo pelo mato aqui, tá vendo? Aparentemente esse exército está reforçando e está em marcha Eles estão muito cansados já Aham, eles estavam em marcha Ah, então se você ganhar esquema, o que é todo mundo? Sim Toma Daqui a pouco os arqueiros começam a disparar também Estou te presenteando com uns bolinhos, muito bom Oi Estou te presenteando com uns bolinhos de orc, muito bom Uhum Estou só ajustando Estou te conhecendo com uns bolinhos Estou te entendendo com uns bolinhos Para os negros Queolinho Boa! Mesmo um deixando os matadores imortais morrem. Chegar naquele limiar de vida, começa a derreter todos. Porque eles perdem vida mas a entidade não morre. Mas quando chega no limiar de vida é normal, vai vários. Rapaz, peguei um ângulo aqui muito bonito. Agora que eu percebi, atrás da gente tem uma cidade de Anália. E a gente está no high ground e está abrindo pra caralho. Caralho, aquela lua de fundo. Nossa, pera aí. Fotógrafo. Ah, tá. E a lua ali, velho. Olha as explosivas agora a gente também. Nossa. Nossa. Ah, calma, mineradores sem empolgar. Se foda não. Quem? Eu? Não, mineradores. Eu vou na explosição correndo. Scarf. Isso é um reclamo. Rune de amizade sobre eles. Para o Ancora de Caras. Fecham! Vou jogar uma hora de ataque por uma porra. A gente vai aguentar pra vocês da armadura. Eu usei a armadura na verdade. É uma hora da armadura na verdade. Eu joguei de dano. E como eu quero dar uma vez para os caras e gols! Eu ganhei a frente! Vem Snorri. Vem lá. Nós luchamos como o Caras. E faremos uma vez para a gente estar ao longo do momento. Entrando ao longo do momento. Ainda não tem coisa melhor que o Fat Showerk, não tem como. Maravilhoso. Quando eu vi isso eu comprei o jogo. Basicamente. Sendo. Agora você tá uma Uber região também. Estou tirando várias fotos aqui. Vamos correr o minerador no arqueiro agora que eu dei uma liberada aqui. Estou tentando acertar com os meus arqueiros lá. Axis saindo. Coloque as ruas para todos! Acho que todas as unidades vinhas estão bem boas da normal. O investidor de Adão pulando abaixo é melhor que muitos deles saírem rolando. Chegar lá embaixo e derrubar todo mundo. Nossa, o quebra-ferro tacou o negócio dos caras lá. Você viu? Não veio. Esse aqui, olha. Trabalhando para os matadores na chacina aqui. Ele estava cheio de vida, esse cara. É uma recolha! Ataca! Para os Ancestors! Coloque aquele axo no seu cara! Cuidado com a vida do Thor aqui. Tudo bom. Os guerreiros de sangue! Para os Ancestors de Deus! Estranho! Minha guerreira! Que era o senhor que atacou? O Brejo Preto ou o Esmaga Pescoço? Acho que é o Esmaga Pescoço que atacou. Matar ele e morrer todo mundo. Não, mato ele... Não, tem que matar o Brejo Preto. Matou! Vamos aproveitar e matar os dois, então. Dá dúvida. É que esse exército inteiro vai pro saco agora, né? É, mas o que atacou não, aí tem que matar ele Mas o que atacou tinha um só Tá, mas mate pra não ter esse um Porra, o cara que é liquidar mesmo Eu não ganho experiência de jeito nenhum Olha os tragos dos matadores aqui Quantos? Eles mataram um pouquinho, até Mas deram quatro... Não, pera, isso aqui é os... Três mil de dano Mataram 49 Os guerreiros mataram mais, 65 Tava lutando tudo junto Minha catapulta deu 20 mil de dano Deu É muito dano 20 mil de dano Tem uma melhor que você vai poder pegar depois, se não me engano Que deixa os balesteiros com ataque explosivo com a catapulta Nossa, imagina, cara É porque, só pra dar uma contextualizada no Torek O Torek é o famoso Na minha época, era melhor, sabe? Uhum Então, tipo, ele despreza qualquer tecnologia recente dos anões Girocóptero Tá, deixa eu ver aqui Renda gerada por todo o crescimento Mas 20 Ouro julgamento Cara, julgamento Juramento sempre, né? Nesse caso aqui vai ser juramento Ué, fugiu um cara ainda Como assim? Não faz sentido Olha lá, o Conde passando Ei, Conde Tu não vai pegar minha cidade, né? Eles não têm guerra, não É, fugiram meu... Pegue os Reis! Runa da Destruição Ah, sim, tô ligado. Eu tava indo pra pegar ela. Tem uma de praga que também tira velocidade. Esse cara aqui é muito bom. É hora! Um rug! Eu não faço nada! É hora! É hora! Pronto! 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 Aplausos Aplausos O 알고 Aplausos Em botar Aplausos Apagada Aplausos O Dórax do mod era sinistro O Dórax do Cremneer O Dórax do Cremneer O Dórax do Cremneer A clara do dórax do Cremneer O Dórax do Cremneer O Dórax do Cremneer O Dóx do Cremneer O Dóx do Cremneer A Cremneer O Dóx do Cremneer Eu acelerar que esqueci Piste, piste. Esse mod do casador só não saiu ainda porque não tem o kit dos mods lá, o assembly kit. Isso aí vai sair sei lá quando. Aí não tem como colocar pra criar uma facção nova, tipo entre aspas né, pra você poder clicar na opção de selecionar a campanha. Facção destruída. Facção destruída. Facção destruída. Facção destruída. Com defesa, é moderada Acho que eu vou dar auto-ataque mesmo Porque eu vou ficar Na cidade um pouco também Será que nada? Peraí, unidade designada, tipo defesa especializada Contra investida Bônus contra unidade grande mais 8 Cara, tem que ser, esse bônus aqui Contra ataque de investida Seria interessante colocar nos guerreiros Colocar num guerreiro aqui É, baixas, moderadas Mas eu suporto A baixa Vamos ocupar Subjulgar Subjulgar não vale a pena, né? A orc não Facção destruída Regimento renomado Mineradores de Monte Sangashi Volta Muita Mor0 Na década Cadê? Não vale a pena Mas quando eu moro Não vale a pena A dor A dor A dor É A dor O que é 19 20 20 20 RATOM Unidade Carnossauro julgado Tradicionado à reserva do Regimento Renomado Você liberou o Carnossauro, é? Não, não, falta um... Ajojudawi Que está na cidade lá dos lagartos que eu preciso matar Opa, eu posso puxar a unidade pelo negócio de aliado Isso ajuda Obrigado, entreposto, por ser muito útil RUNELORD MENED Ok, então a gente vai executar aqui... Agora tem uma ação de herói chamada de reforçar armadura e afiar a arma? Oi? Eu tenho uma ação de herói Sim Desbloquear a ação de herói e afiar armas Ou reforçar armaduras Não é, BG, esse? É do meu ferreiro Mas ele é tipo uma ação de herói, tipo matar e tudo mais, sabe? Pelo jeito, ele auxilia o exército aumentando a armadura do exército incorporante Retire o Regimento Brabo Cara, eu vou pegar isso aqui só pra ver como é que funciona Reforçar armaduras Desbloqueação de herói É hora Cara, ele deixa incorporado no herói quando ele tá incorporado, ele tem o reconhecimento O reforçar armaduras e afiar armas ainda Caramba, velho É, acho que é coisa exclusiva do Tórax aí Oi, esse daqui é roubado, pelo jeito, quanto que dá de reforço, será? Ele deve mostrar aí no painel de habilidade do ferreiro Não mostra, cara Lá embaixo, no azulzinho, não tá lá? Ó Ah, agora tem ó Desbloqueação de herói Reforçar armaduras Aumentem 5 armaduras de todas as unidades do exército Tá bom Porra Eu tenho armadura alta Eu deveria ter colocado arma, né? Porque eu posso escolher um ou outro É, aqui não vai dar tempo de atacar um monte de bombarde antes desse termo de montar a guardação level 3, mas eu estou recuperando mais coisas Chegar com dois pés no peito lá Se você precisar pegar a tropa, você consegue puxar pelo entreposto aí que eu fiz em você E o que você fez em mim Que aí você não gasta o slot de recrutamento da província O que você quer, Imperador? O que eu vou fazer para você? A cor comercial? Ih... Não Ih, olha lá o rei O rei falando o que você quer, meu Imperador O que você quer, Imperador? Não, meu Imperador Meu Imperador Você falou Aonde? Eu falei meu Eu escutei meu Tá doido O teu chart está de prova Não dá nada Tá assim Falou meu Imperador para a Reikland Você é uma vergonha para os nossos primos Você é uma vergonha para os nossos primos Acho que você não está merecendo essa coroa não O cara começa a se articular um golpe, né cara? Pô, rapaz, me fuderam muito aqui nesse começo O que eu posso fazer? Só desgraças Sim! Tudo bem Pelo menos Pelo menos O que você quer, Imperador? Pelo menos Caramba Eu estou meio perdido nesse mapa Onde é que ficava? Tá, calma, muita calma nessa hora Onde é que ficava? Finalmente ganhei o matador Ele é um matador Lembra aqueles Elfos que ficavam no sul da Lústria? Eles estão por aí ainda. Mas onde que é? Será que é aqui? Espera aí. Não é aqui. Lembra que tinha um laguinho perto deles? Sim, sim. É que essa região deu uma expandida boa. Essa era mega espremida. Ué, e o lago que eles tinham? Ué, mas tinha um lago do lado deles. Ah, eu acho que era esse lago aqui. Só que ele meio que foi pro canto. Porque... Tá, já entendi mais ou menos o mapa. Eram eles, sim. É que essa região inteira de baixo era extremamente chatada antes. É. E aqui... Ué... Essa daqui é a ilha do... É a ilha do Elfo Negro, não é não? Não, ele não começa mais aí. Ah, agora... E o lugar dele não fazia sentir nenhum. Tipo, a história dele ele vai caçar... O demônio que tá dentro dele lá no norte. Tipo, colocar ele longe pra caralho do norte. Agora ele tá lá no norte. Aquelas ilhas ali que você apontou. Começa com o Elfo Nobre. Igual no mapa do Vortex. As ilhas do Dragão. Eu desisto. Tá aqui, vamos fazer lançar seta. Pera aí que eu fiz cagada aqui. Deixa eu dar uma olhada... Exatamente, o Tzarkhan. Não, aqui vai ter o nível 3. Vengeful Rulog. Vengeful Rulog. Vengeful Rulog. Isso aqui é bacana, gostei. Grudin. Barba de Metal. Tô dando uma zoiada aqui. Mas eu posso criar cunhões órgão. Pode, você não vai dar tanto buff pra eles. Se eu botar o mouse em cima do mapa, você vai ver que ele buffa mais os lança rancores e lança setas. Também na árvore de habilidade do seu carinha você vai ver isso. É, tem um recrutamento aliado aqui que eu posso fazer. É, tem um recrutamento! Eu quero sua morte! Olá cara, que cadrinho! Corpo comercial, aceito! Opa! Quero me atacar, hein! Falaram que aguenta! Eles ousam! No subterrâneo ainda! Meu Deus, socorro! Vamos lá! E aí, Zumboruch! Nossa, é bastante gente, hein! Perfeito! E lá vamos nós! Vamos lá! Vamos lá! Ah, eu vou passar essa galera aqui! Essa galera aqui! Explosivos e uns dois Minir! 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 Agora vamos claticar mais para o meio aqui que você tanca mais. Vamos sair correndo aqui, se tudo der certo. O reforço que está vindo ali tem um levemente grandinho. O reforço que eles iam esperar lá. Tem um monte de lagantinhos ali. Não vai dar tempo de chegar lá correndo então vamos chegar perto andando. É tudo ali escondido. Vou lá atormentar eles foda-se. Foda-se! Para o High King! Kha'zook! Minas! Lá atormentar eles foda-se! Puxa! Veja o que ele jálins. Tirem! Onde para atacar? Falca! Põe-los! Entendido, Lua! Vem! 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 Nada pode nos impedir! Reforça os inimigos! Se aproximam! Onde vocês estão correndo seus tontos? Para mais ou menos aqui, porque eu vou esperar chegar do inimigo de força lá atrás. Eles estão bem longe. Um bocadinho, né? Mas eles vão vir correndo, né? É, eles vão, senão eles não chegam. Se der certo, depois que eu pegar essa aqui, eu vou ter paz suficiente para executar uma artilharia na minha capitana. Dois, guerreiros! Vem! Vem! Você viu que agora se você coloca o mouse perto da tua unidade andando, a tua câmera balança? Vem! Olha, coloca a tua câmera perto desses caras aqui. Ah, sim. Eu acho que isso já tinha, já, pô. Não tinha, pô. Mas eu lembro que toda vez que eu dava zoom, os caras... Vem! 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 Minas! Põe esses bravos! Vem! 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 Põe! Não estou falando sério! Você está burrando para as magias não. Só tem cooldown. No caminho só! Vem... Vem! 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 Linclairs! Vem! Opa, esse cara ainda está num lobo, ou seja, ele é alvo grande. Vou atacar você, Gorba Longis. Deixa a vingança começar. Fale! Juntar, juntar! Vai explosivo minha filha! O que é que está aqui? E aí? E aí? A gente já está aqui. Mas vamos... A gente já está aqui. Vamos lá. A gente está aqui. Váforos, vamos lá. Váforos! Váforos! O jogador deles está mamando aqui. Um deles, tá? Sei que tem três. Tem algum lugar que você está precisando de defesa aí? Até o momento não, velho. Eles vão matar esses arqueiros chatos, sabe? Vai matar um dos minerais. Sai daí, Jirocopa. Vou mandar o Thorne lá para bater nos arqueiros. Vai estar foda. Olha lá, tem os matadores. Eles estão presos aí. Amores! Dois, Warriors! Move! Move to attack! Move! Ready, Axis! Drive! How about them? Attack! Yes! Hey! Flow through! Now is the season about this present. Well done! Go, now! Now, Arx! The Arx! I, as you come back! Charge! Like King Fulgrin Brunchback! Ataca the Arx! Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! Shiro, brother! We are in the right place! Move! Custlecat! Jumperton! Jumperton! Vão dar! Vrinch! Foggy! Vrinch! Vrinch! Strangler! Vrinch! Jumperton! Vrinch! Vrinch! Jumperton! Jumperton! Tiret! Tiret! Vrinch! Asilever! Tiret! 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 O matador está cansado já Vou tentar deixar o Minhoca machucado só Minhoca Boa time Só batalha treta Mais pouquinho Os mineiros explosivos estão salvando a pátria Não vou mentir Ele matou 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 Delay de clicar no multiplayer Tchau